Bom dia galera, beleza? Boa terça-feira pra todo mundo aí, cara, dia lindo aqui em São Paulo Beleza, barulhos da cidade de São Paulo, nossa, o trânsito todo parado, pera aí Quando você vê tudo parado assim, ó, lá em cima na rua, tá vendo, ó, tá vendo, tudo parado ali, ó É que o negócio tá bravo, mas enfim, estamos sem editor no canal novamente O Vitor ali, ele tava com uma outra perspectiva e é pauleira o canal Esses vídeos aqui no dia inteiro são pauleira, tem muito corte, muita coisa acontecendo O material bruto às vezes passa de 40 minutos, então até você cortar tudo e ficar com os 18 dá trabalho pra caramba, eu sei disso Então parece que a expectativa não foi muito bem alinhada ali e infelizmente então ele decidiu por trilhar outros caminhos profissionais Então a vaga de editor continua aberta aqui, cara, eu falei, é pauleira Quem achar que tem aí o gás e competência, por favor, entre em contato no canal lucasfontana arroba gmail.com Beleza? Vai ser um prazer ter você aqui, cara, vai ser um prazer divulgar seu trabalho, vai ser um prazer a gente crescer juntos Agora eu só agilizar, vou comer, voar pra auto super que hoje o dia tá cheiaço Cara, ontem foi o dia da Carol, ela deu um talentaço aqui, ela fez marmita, um monte de marmita que ela fez, ó Ontem a Carol entrou aqui, umas 5 horas da tarde foi parar na noite, cara Eu fiquei cuidando do Pedro, editando vídeo, um monte de coisa Bom, temos mamão? Não lembro Ah, temos mamão, ó, Carol, tô vendo, ó Tudo isso aqui foi responsabilidade da Carol, obrigado, amor Bom, olha que mamãozinho, nossa Nossa, temos aqui um mamão com uma nota muito boa, hein É, parecia mais bonito a parte de fora, mas tá ótimo Acabou a veia E o medo de escovar o dente lá Quem tá aí? Oi, papaizinho Que demais Oi, papaizinho Oi, amor da minha vida Oi, amor Tá louco, né? O moleque é muito legal, cara Que fase maravilhosa Oi, amor da minha vida Um beijinho Como você tá gostoso, cara Mas ele só consegue dormir bem na nossa cama Isso não é legal Ele fica no berço Daí ele vai, ele acorda Ele vê que ele não tá na nossa cama Ele dá uma choradinha Ele dá uma choradinha com mais ênfase Daí ele dá um choradão A gente vai lá, pega ele E, cara, a gente arrega A gente arrega E ele vai pra cama E a gente consegue dormir todo mundo Mas não pode, papaizinho Você é muito gostoso Muito gostoso Muito, muito Nossa Senhora Sério, essa fase da cidade aqui Pelo amor de Deus É muita gostosura Ai, que soninho Papazinho Galera, eu tô há mais de um mês Sem saber o que é ir pra academia Sinto muita falta Muita falta mesmo Sinto falta do ambiente Sinto falta muito do exercício O meu corpo tá sentindo muito Com a minha idade eu já sinto Mais rápido Uma degradação, né? Uma perda de condicionamento Mas é uma escolha que eu venho fazendo E tá com esse moleque aqui Curtindo que eu não revisto aqui, né? Depois que eu volto da auto super Eu não consigo, cara Por mais que eu devesse priorizar Uma parte de condicionamento Físico e saúde Isso aqui é demais, né? Bom, bora Olha o vizinho Olha o vizinho curtindo aqui embaixo É, o vizinho tá achando demais A sua brincadeira Vamos acordar, vizinho Vamos acordar Isso E agora? E agora, cara? Olha que delícia Bom dia, amor Tudo bem? Bom dia Você viu que você se enganou? Por quê? Em relação à sua torradinha? Por quê? Dá uma olhada Cadê a sua torrada? Por que eu me enganei? Ela é pão de forma Não é o brioche Não? Não Mas só tinha dois pacotes lá Ah, então Ela é pãozinho de forma Igual o outro Normal A gente tá cheio de pão de forma Agora, normal Entendeu? Eu tinha esses dois lá Eu sei, amor É, esse mercado A gente tem que ir mais cedo Não tem que ir outro Não tem Não tem Não tem Não tem Aquele outro A gente foi aqui perto também Não era tão legal Bom, amor Vamos me preparar aqui E eu vou, tá? Tá bom? Bom, bora Cara, tem algum lugar aqui Alguma empresa Que tá fazendo esse barulho Parece bomba hidráulica Cara, já tem umas duas, três semanas Que tá com essa bomba aqui E tem uns lugares aqui dentro de casa Que parece que ela tá aqui dentro de casa Tá ligado? E que é ruim de prédio De morar no alto Que tem alguns sons Que parece que tão aqui dentro Parece que essa bomba tá aqui dentro O que que é isso aí, filhão? Hã? Hã? Hein, amor? Vem aqui, vem Deixa eu dar um beijinho em você, vem Deixa eu dar um beijinho em você Te amo, amor Você é a coisa mais gostosa que existe, filho Você é a coisa mais gostosa que existe Vamos lá Tchau, papai Te amo Ô, amor da minha vida Te amo Lindo Tchau, amor Tchau Tchau Beijão Lá vem ele Lá vem ele Oi Olha ele Fico pensando, cara Se não fosse o Pedro Eu acho que nesse exato momento que eu tô Numa fase da minha vida Que eu tô buscando racionalidade Muita racionalidade Eu acho que se não fosse o Pedro Eu acho que se não fosse o Pedro Eu acho que se não fosse o Pedro Eu talvez seria uma pessoa um pouco mais amarga Um pouco não Consideravelmente mais amarga Nesse momento Que eu tô buscando Ser mais eficiente, né? Porque o tempo passa E na minha idade a gente consegue já entender bem O quão rápido o tempo passa, né? E quando você tem um filho ainda mostra ainda mais o poder do tempo Então, cara, se não fosse o Pedro, cara Enchendo a gente com esse amor aí Talvez eu estivesse num momento mais amargo da minha vida Um pouco mais... Menos passional Bom, galera Vou pra Autosuper Estou sem a GoPro no capacete Está na Autosuper Porque a gente usou ela pra Coer da MG Cup Mas eu tô aqui em casa Com, cara Eu entendi porque a galera gosta tanto dessas motos mais altas, cara Com a Honda CB500X A moto é muito confortável Ela é mais alta Essa Rodaro 19 Que ela dá umas ignoradas nos buracos Muito, muito legal mesmo Não é meu estilo de moto, tá? Eu chego na Autosuper, cara Zerado Baita de um conforto Vamos ver Tá com a primeira Tá com a primeira Você já manja, né? Um toquinho pra cima Tá no neutro Beleza, já tá aqui É Dois cilindros Eu não curto muito o barulho de dois cilindros O quatro cilindros é muito mais bonito Mas, cara Isso aqui definitivamente tem torque São 50 cavalos também Cara, a motoca Ela é confortável Ela é confortável Mas assim, ó Sei lá Dizem que ela é essa Um pouco receio de assalto, né? Porque a galera já acha Que é aquela big trail Apesar de ser uma crosser Crosser, é isso? Enfim Bom Partiu a super A gente já se vê daqui a pouquinho lá Beijo Mano, achei que era um... Bom dia Bom dia Eu achei que era uma coisa só dos motoristas De não olhar o retrovisor, velho Não Os motocas não olham o retrovisor É, retrovisor delete Não olha o retrovisor, velho Eles só escutam barulho Você tem que ter moto com escape, velho Enfim É isso É isso Então assim, cara Moto com escape Honda, por favor Colocar escape nas motos que impressam pra gente Cara, mas vamos falar É confortável É uma mó delícia andar isso todo dia Será que uma Tiger 900 Será que é mais confortável que isso ainda? Tiger 1200 É mais confortável que isso? É muito mais Ah, então eu entendi Desculpa falar isso, Honda Desculpa É que são perfis de motos diferentes Claro A gente tá falando de uma 500 Cilindrado E aqui é uma crossover Não é uma Big 3 Tô falando de uma Big 3 De uma 1200 Acho que eu tô começando a entender O seu nível de maturidade É confortável É confortável É confortável pra caramba, velho É igual a macãzinha no dia a dia É, é isso Vamos lá A gente chega lá Vamos embora O Filipe é fogo, viu, meu Ele falou que ia pegar a minha moto Pra fazer o Pegar a N-Max aqui Pra fazer o projeto Preguiçou Não fez f*** nenhum até agora E agora o A Luana e o Gabriel Tão usando a motoca Pra ir pra casa e voltar Não tem problema nenhum Em prestar a moto, não é isso Mas o problema É não ter o projetinho feito Tô ansioso pra ver Como é que ele ia se comportar Olha que voltou, olha Vocês vão saber Quanto foi gasto Na manutenção deste carro A gente fala, velho A gente fala A gente fala isso direto É legal Tem vários carros Que eram muito caros A uns preços menores Hoje em dia Baratos nunca serão Mas a uns preços Mais acessíveis Hoje em dia Só que a manutenção É sempre do carro Do professor de lá Vocês vão ver Quanto a gente gastou Nossa senhora Muito bem Hora do almoço Invadiu as manuitinhas Aqui do Felipe Vou pegar esse aqui Hambúrguer de carne Arroz branco E feijão carioca Quanto tempo Tem que colocar isso aqui Acho que mais Esse microondas Ele é mais fraco Vou botar lá Uns 5 minutos Abrir um pouquinho Aqui assim Enquanto esquenta ali Eu já peguei E falei pro Felipe Felipe, cara Ó, na boa Se você não for fazer O projeto do Animax Aqui me fala Que eu vou Voltar a andar pra moto E vou lavar essa moto Essa moto tá nojenta Olha isso Olha como tá sujo Isso aqui Olha ali Vou jogar um descontaminante Ferroso Ele limpar isso aqui Tá nojento Tá muito, muito feio Sujo Enfim, cuidado dela Fazer o projetinho ali Ele falou que vai fazer Essa semana Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu consigo Pegar mais uma moto Da Honda Essa semana Pra ficar andando Durante a semana Aí eu consigo fazer A Honda Ela Wendel lá Ele quer me emprestar Aquela moto gigante Aquela Goldwing Sabe Pusta 300 mil reais Só que eu não tô muito Afim de pegar Porque velho Não dá Eu não consigo Nem trabalhar com ela É impossível Pegar corredor na Marginal Corredor na Bandeirantes E chegar aqui É uma moto Pra fazer fora da minha proposta É uma moto pra pegar E viajar, sabe Pegar a Carol e falar Ó, vamos até o Serra Azul ali De motão Vamos fazer um rolê desse Aí é legal Aí é aquela moto legal Mas Pro dia a dia aqui Não rola Não rola Muita vontade de jogar Um descontanamento ferroso ali E bater uma água Só pra ver o que acontece Se eu tivesse com a cárcere ligada ali Isso é uma outra coisa Que eu quero fazer Faz tempo Mas eu nunca consegui fazer Eu quero deixar isso aqui Constantemente ligado Em algum lugar E só ter uma mangueira grande Sabe Assim, num cantinho ali Assim, quer ver Tipo aqui assim Nesse cantinho Ter ela constantemente ligada Na água e na eletricidade E tivesse algum esquema de Sei lá, enrolado Só fui assim Pô, eu quero limpar agora ali Com uma alta pressão Eu só venho aqui na parede Tum Ligo a máquina Puxo as coisas E vou até aqui Assim, consigo vir até aqui E lavar uma boa E beleza, acabou Já vem recolhendo o negócio E fica organizadinho Mas não, cara Essa parte de lavadora de alta pressão A única parte chata é essa Tem que lidar com mangueira E lidar com tanta afiação Beleza Acabou Vamos ver Ó Ó, que beleza Que belo hamburgão Vamos fazer o teste Pra ver se o meio Tá congelado aqui Hum O jeito que entrou aqui Não sei não Deixa eu ver Não Tudo tranquilo Tá ótimo Bem gostosa Essa aqui de hambúrguer, viu Gostei Bem gostosa Ah, era? Hum, não sei Mas é bem gostosa Gostei bastante Falta um docinho agora Vai ter pudim hoje de novo Não de 60 reais, né Não dá Eu vou pedir na padoca Não é bom Velho, custou uma fortuna Um pudim ali, mano Você vai pagar 10 pau Numa fatia 15 reais 15 reais Uma fatia de pudim Ah, tá de brincadeira Nossa, olha o barulho da Não, o barulho da C63 Eu disse Mas esse aqui tá O que que tá esse barulho aí? Fiz uma nobra aqui Com a moto do boi Esse capacete é aquele que vem aqui assim Não sei não Não confio muito nesses tipos de capacete Quando você mexe o guidão Vai nheque, nheque Por quê? Já jogou uns silicones ali? Depois joga Deixa eu dar uma volta agora de C63 Só pra relembrar aqui Depois assistam esse vídeo da C63 Que a gente falou Quanto custou a manutenção desse carro, velho Eu não tinha visto o valor Que tem aí Que tá louco Nossa, tá maluco É, acabamos de dar um rolêzão aqui de C63 Eu te entendo, velho Já estive aí Já estive sentado nessa mesma posição aí De ter que É Abrir mão de algo muito especial, velho Nossa, que V8 Cabuloso, mano Que V8 Nossa, olha lá Vai, vai, vai É É É Tomara que você se adapte A BM, velho Que é um baita de um carro também Mas isso aqui vai te fazer falta Posso te garantir Muito irado Muito, muito Trocando ideia com o Gordinho Agora a gente trocou músicas aqui Então eu já sei agora quais os Hétori gosta pra escutar e dormir Já passei isso com o Pedro gosta de escutar e dormir Só que os dois estão numa idade muito terrorista Que a gente não pode deixar É muito louco, é muito parecido O Hétori tem, acho que é três dias mais velho que o Pedro Ó Pô, o Conde tem um O Conde, quer dizer Tem um negócio Sim, é que não entregava aqui Não? Não pra gente É The Good Cup Dance, não é? Sim Olha lá, olha lá Aí sim Aí sim Qual que é o de Doce de leite? Tem que ver agora Deixa eu ver Chocolate Chocolate Deixei de chocolate Não tá? Tá Deixa de chocolate E aí Tem dois chocolates, ó Um pouquinho de pediu de creme Puta, o creme é bom Eu vou pegar um de creme e um de doce de leite Você pegou dois, certo? É, mas o número é dois Tem pedido, eu sabia que esse negócio tinha pedido Eu tô comendo uma sujeirinha Tá levando aí? É, tá levando Só Hum, massa Isso é o que que eu gostei Cada um tem a sua xícara aqui, né? Ó Tá aqui a minha Só que essa aqui tava bem suja Então, lavar Eu vou nem falar Porque eu fiquei sabendo o que o Gordo fez Sabendo o que o Gordo fez com a minha xícara Não, WD não Aí, ó Tá vendo? É aqui, ó É aqui, ó É aqui, ó Isso aqui, ó É crônico? Não, não São esses cabos aí É crônico esse IPC? Não, não sei Não, na outra não tinha Quando eu peguei, ó Graxa Graxa É isso aí WD, WD Não, WD não Pega lá o silicone Aquele amarelinho lá Já falei, nesse vídeo, tá? Esse vídeo aqui é sobre você, tá? Se você não fizer o negócio ali da Animax Velho, eu vou cancelar Pô, você não tinha que sair daqui agora? Tinha? Por quê? Você não tinha o bagulho da Mercedes hoje? É hoje ou é amanhã? É amanhã, pô Não faz isso comigo, cara Eu tive um mini infarto É quarta-feira, velho Não é hoje Pô, caramba Cadê? Pegou? Então vai, vamos ver se vai resolver esse negócio aí, vai Eu indico você ir fazendo o movimento E ir jogando pra ver, né? Bom, não mudou nada Não tava mexendo Não tava mudando nada Absolutamente nada Cara, eu não... Melhorou 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 Melhorou, ó É, mais ou menos É mais em cima ainda Joga mais em cima Não, sabe? Parece uma porta de cima Não, não dá, não dá, não dá Isso aí não dá Eu com o meu toque Deixa eu ver Ó, resolveu Não resolveu nada Cara, a gente tá gravando uma maratona De listas dez aqui Porque esse cabelo branco aí vai viajar Vai ficar, graças a Deus, uns quantos dias fora? Dez dias fora, olha que maravilha, cara Dez dias longe do Felipe aqui Prepare-se pra dez dias no super sem vídeo É, tá, sim É, sim, vídeo com absurdos, palavrões e tudo mais É bonito, hein? Nossa senhora, ver, casca Esse carro é bonito demais Olha, nossa, olha essa roda Essa é a parte mais bonita Roda, freio Nossa, isso aqui é muito violento Colocaram um chumbo na roda traseira lá Que isso é um diabo, né? Eu não vi, eu não vi, eu não vi Bom, aqui é segredo Passadas as seis horas O Felipe tá falando com a esposa dele Pedindo pra comprar pé de galinha Que é uma coisa horrorosa, velho Desculpa Eu duvido que alguém aqui assistindo o vídeo Coma pé de galinha E o Felipe já mandou uma cena uma vez Sugando um pé de galinha, velho Eu acho uma coisa mais bizarra que existe O cara já está preparado para ir para a guerra O cara que come pé de galinha Tá preparado para qualquer coisa O Carol já me fez videochamada com o Pedro Já me mandou 82 mensagens Eu realmente vou fazer mais um lista e preciso isso Minha casa vai estar aí Não, acabou? Acabou, chega Beleza, então é isso Bora pra casa, beijo Já vou ligar aqui Deixar ela esquentando Muito bem Em casa Olha o trânsito hoje Bastante, bastante trânsito Olha Hiper, mega confortável a motora Caramba Ah, eu só não sei em relação Aquele lance da segurança De assalto Essas coisas Mas que ela é confortável Ela é muito confortável Mega confortável Gostei bastante Pro dia a dia Pô, baita mosca Não é o meu gosto Não é aquela moto Nossa Nossa Essa moto é animal Mas é mega confortável Ela é muito ágil Ela é muito ágil Cara Muito ágil mesmo Bom Em casa, galera Oi, papaizinho Oi, papaizinho Da minha vida Deixa eu te pegar Oi, papaizinho Da minha vidinha Vem aqui, amor Minha vida Vem Vem Vem, papai Aqui, cara Olha quem chegou Vem aqui, meu Vem aqui Vem aqui, amor Ai, ai Tudo bem, gatão Bebê gostoso Bebê gostoso Bebê gostoso Legal demais, né? Bom, galera, um beijo, desculpa, talvez o vídeo não tenha ficado tão bem editado, eu que voltei a editar aqui. Cara, quem tiver interesse, por favor, canal lucasfontana, arroba gmail.com, vou conversar com vocês, tomara que eu consiga achar alguém que queira trabalhar e me ajudar aqui nesse dia a dia, beleza? Beijos, estamos juntos. Quer mandar beijo, amor? Beijo. Quer mandar beijo, filho? Leão.